Tinha uma operação na Serra da Ibiapaba, é o interior do estado, hein? O homem mesmo tornozelado continuava traficando, como a gente tem mostrado aqui. Essa tal de tornozeleira eletrônica já tá virando piada. A Manuela Braga tem mais detalhes aqui, ó, na tela. O material apreendido é esse que você está vendo. A gente tem droga já devidamente embalada pra venda, material pra embalagem da droga. Observamos também a presença de várias joias, enfim, relógios que já estão devidamente embalados. Mais aparelhos telefônicos que também foram apreendidos nesta operação. Esse fato, né, essa operação acabou sendo deflagrada hoje pela manhã no município de Ubajara, na Serra. Alvos esses do Ministério Público, de maneira mais precisa, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, desde o final do ano passado, que já vinha sob investigação. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é o promotor Adriano Saraiva, ele que é o coordenador do GAECO. Promotor, vocês já vinham nessa investigação, nesses levantamentos, a partir de uma denúncia que chegou ao Ministério Público? Isso, exatamente. Nós recebemos uma denúncia anônima, né, em outubro, mais ou menos. Começamos a investigação e essa denúncia anônima, né, se transformou em diligências e a gente conseguiu reunir elementos pra denunciar o casal que foi alvo hoje da operação. Na época, eles foram denunciados por tráfico de drogas e por organização criminosa. E hoje, nós deflagramos, né, essa operação Curvas Perigosas, em decorrência justamente desse trabalho que já foi feito em novembro. Só que em novembro, nós não tivemos o sucesso, né, de encontrá-los na busca e apreensão que foi feita naquela época. E hoje, a gente conseguiu efetuar a busca e apreensão com sucesso, né, inclusive houve prisão em flagrante. Foi encontrada, como você já falou, droga, dinheiro fracionado, papelotes, ou seja, artefatos, né, que vinculam ali o comércio de tráfico de drogas. Além disso, nós apreendemos também os dois celulares, né, os celulares dos dois alvos que atuam fortemente ali na região da Ibiapina, da Serra da Ibiapina, notadamente o Bajara. Esse material vai ser levado para o setor especializado e, a partir daí, nós vamos fazer análise. Certamente, encontraremos novas informações e outras operações podem surgir em decorrência do material, né, que será analisado. E um detalhe que chama a atenção, para você que está nos assistindo, é que o promotor falou para a gente agora que a denúncia chegou em outubro, foram feitas diligências, averiguações, mas que somente nessa oportunidade foi dado o cumprimento aos mandados de busca e apreensão, ou seja, era para cumprimento de mandado. E acabou que vocês acabaram constatando que o alvo, ou os alvos, no caso o homem, a gente falando de forma específica, mesmo tornozelado, estava no continuado crime. Exatamente. Nós confirmamos isso, né, ele foi preso com a tornozeleira eletrônica e estava no comércio de drogas, estava traficando normalmente. E a importância, né, da denúncia anônima. Foi exatamente uma denúncia anônima que nos levou até onde ele estava. Isso tudo, lembrando, partiu de uma denúncia anônima aqui para o GAECO, que foi investigada, que foi dado prosseguimento a isso. É importante reforçar, para você que está nos assistindo, o endereço do GAECO, é esse que está aparecendo na sua tela. Tudo é anônimo e com base nessas informações, o grupo de atuação trabalha para colocar essas pessoas na prisão. É Manuela Braga, para o Cidade 90. Bom, e antes de encerrarmos o programa, vamos falar sobre um agente da...